Boa tarde, queridos alunos. Tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje é só de leitura. Eu vou aproveitar para ler hoje e amanhã cedo vocês fazem a atividade do texto. Tudo bem? Então, é da página 219 e 220 do livro de língua portuguesa. Capítulo 8. Era uma vez um mundo encantado. Você já deve ter lido e ouvido várias histórias que começavam com um era uma vez. E que terminavam com as personagens vivendo felizes para sempre. Observe as capas de livros a seguir e leia as informações que constam nelas. O primeiro livro é da Rapunzel. O segundo, o grande livro dos jogos. Aí, 250 jogos. Nem consigo ler. E o último, contos de fadas. Meu primeiro livro de contos de fadas. Aí, fala o seguinte. Quais são as capas que apresentam ilustrações ou palavras relacionadas às histórias mencionadas? São a primeira, né? Pode até marcar um X aqui na letra A. A primeira e a terceira da letra C, né? Essas duas são histórias de contos de fadas que começam com um era uma vez e acabam com vivendo felizes para sempre. Essas histórias são chamadas de contos de fadas ou contos de encantamento. Você sabe o que é um encantamento? Já pararam para pensar quando que a gente fica encantado com alguma coisa? Isso. Você fica deslumbrado. Você fica admirando aquela coisa. Não é canto de encantamento. O encantamento é isso. Você ficar admirado, encantado. E também encantamento. A gente pode pensar que na fada madrinha ou na mágica que faz o encantamento. Que faz uma mágica. Pode ser isso também. Na imagem C. Quais elementos existentes nos contos de encantamento você consegue identificar? Ora, na história da Cinderela, gente, uma abóbora virou carruagem. Os ratinhos viraram cavalos. Lagartinhos, lagartixas viraram cocheiros, né? Viraram lacaios. Que estão esses aqui, ó, de verdinho, né? E o cocheiro, ele era... Deixa eu lembrar que tinha um bigodão. Eu acho que era um ratão gordo que tinha um bigodão. Eu acho que é isso. Que a fada madrinha fez o quê? Fez um encantamento. E, plim, transformou todos eles naquilo que a Cinderela precisava. Você conhece algum outro conto de encantamento? Conte aos colegas e ao professor. Lembre aí com a mamãe quais contos de encantamento que você conhece, né? Quais histórias de contos de fada? Lembrando que essa parte aqui não precisa responder, tá bom? Então, vamos para a página 219. Navegar pela leitura. Além das fadas, bruxas, príncipes, princesas... Opa! 220, 220. Há outra personagem que aparece em alguns contos de encantamento. É o gigante. Que poderes mágicos você imagina que um gigante pode ter? Além do seu tamanho? Você acha que um gigante é sempre mal nas histórias? Acompanhe a leitura que o professor vai fazer e se surpreenda com a atitude desse gigante. O gigante egoísta. Era uma vez um gigante nem um pouco simpático. Um dia ele foi visitar um amigo e só voltou sete anos depois. Enquanto estava longe, as crianças da redondeza iam brincar no lindo jardim da casa dele. E estavam tão felizes que até esqueceram que ele existia. Então o gigante voltou. O que vocês estão fazendo aqui? Ele berrou. E a criançada, ó, saiu correndo. Simpática é a pessoa agradável. Egoísta é a pessoa que só pensa em si mesmo. E redondeza, vizinhas. O gigante construiu um muro alto e colocou uma placa proibindo a entrada de crianças. No começo ele ficou contente com a solução. Mas depois percebeu que os passarinhos já não iam cantar em seu jardim. E o que era pior, o inverno não acabava nunca. Então o gigante ficou triste. Um dia o gigante acordou com o canto de um pássaro. Olhou pela janela e viu que as crianças tinham voltado. Elas entraram por um buraco que havia no muro. E agora o jardim estava cheio de flores e passarinhos. O gigante derrubou o muro e prometeu que nunca mais seria egoísta. Espero que tenham gostado. O gigante derrubou o muro e prometeu que nunca mais seria egoísta.